Olá amigos do canal PL, hoje vamos conhecer os carros mais vendidos do ano de 2002 e mais alguns fatos daquele ano. A Sessão Nostalgia acaba de começar. Onde você estava em 2002? Pois é, 2002 parece um ano tão próximo, mas já se passaram 18 anos. E antes de falarmos dos carros, que é o nosso foco principal, vamos relembrar primeiro alguns fatos que aconteceram no ano de 2002. 2002 estreava na TV Globo o Big Brother Brasil. Também infelizmente chegava ao fim o seriado Sai de Baixo, que estava no ar desde 1996. A novela O Clone era o grande sucesso do momento. O cenário musical ficava por conta do Grupo Rouge, que fazia muito sucesso. Também foi o ano em que os tribalistas lançaram a música Já Sei Namorar. Também foi o ano da conquista do Penta no Brasil, na Copa do Mundo, que foi realizada em dois países, Coreia do Sul e Japão. O Brasil venceu a Alemanha na final por 2 a 0. Detalhe que nessa Copa, por causa do fuso horário, os jogos eram transmitidos de madrugada aqui no Brasil. Era lançado no Brasil a nova nota de 20 reais. Nesse ano também morria o médium Chico Xavier e o cantor Claudinho, da dupla Claudinho Buchecha, que foi vítima de um acidente de carro. Também em 2002 acontecia um dos assassinatos mais famosos da história do país. O assassinato de Manfred e Marisa von Richthofen por sua própria filha, Suzane von Richthofen. Após alguns dias de investigação, a polícia conclui que os assassinos do casal foram os irmãos Cravinhos, juntamente com a própria filha do casal, Suzane von Richthofen. Agora sim, chegou o momento de nós conferirmos quais foram os destaques do ramo automotivo em 2002. Naquele ano chegava o Brasil, já era vendido na Alemanha desde os anos 70, mas chegava em 2002. No Brasil, o Volkswagen Polo Hatch, com aquela frente ali com 4 faróis. Era uma grande novidade da Volkswagen nesse ano. E ele rivalizava com o novo Chevrolet Corsa Hatch, que também foi lançado pela Chevrolet, o Corsa lançado em 94. Em 2002 chegava com um novo modelo totalmente reformulado, mas a versão Sedan Classic, rebatizada de Corsa Classic, ainda continuava vendendo muito bem. Já na Ford, era lançado o novo Ford Fiesta, com também lanternas verticais, seguindo o padrão do Corsa. Eram carros ali, comparativamente com desenhos parecidos na traseira, e também chegava na nova fábrica da Ford, em Camassari, na Bahia. O mercado de minivans também estava bem aquecido naquele momento, com a Renault Senni, Chevrolet Zafira e o Citroën Xara Picasso. Nesse ano, em comemoração à Copa do Mundo de 2002, a Volkswagen lançou o Gol Sport, com motor 1.0 16 válvulas. Vamos conferir agora quais foram os carros mais vendidos no ano de 2002. Vamos lá! Música 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 Música